E aí querida galera do canal Humor na BR Estamos aqui na Casa da Sopa Onde ele tá aqui ó, descongelando aqui Tá fazendo a sopa lá, né Tá fazendo as coisas Só que o cara é miserável O cara da Casa da Sopa, o Gilberto, é miserável Em vez de dar comida pra gente Plantou um pé de acerola Olha lá, minha tia é testemunha Se quiser vai comer acerola, porque não tem negócio de caldo não Tem caldo, não tem nada não E o caldo, quem quiser tomar um caldo bom Uma sopa gostosa É depois das 6 horas da tarde Tá, no bairro João de Deus Rua Pera aí, eu vou chegar perto e ele vai falar aí pra vocês Vai lá, Max Sullivan Avenida João Barbosa da Cunha Número 312 No bairro João de Deus Ao lado da Clinical Center E o zap pra contato, pra poder reservar É, 87 988 169846 É a melhor sopa da região Na Casa da Sopa É, aqui em Petrolina Não percam Fuja É pra acabar É, meio bom Não percam